Patrulha inimiga Alvo parece ser hostil Movimento Acabou a brincadeira Preparar para a mobilização no Warzone Resurgência O cais se aproxima da sua posição Vão para a zona segura Sobreviva e os seus colegas caídos vão remobilizar Qualquer ação que renda pontos Ajuda a trazê-los mais rápido Pegue os inimigos antes que eles peguem você Marcando blindagem Tem cara na rua Tem uma pilha de dinheiro aqui Ajuda a nós, Teo Ajuda a nós Tem uma pilha de dinheiro aqui Armando explosivo Armamento aliado chegando Agora fala para ele lá esperar, Teo Marcando o suprimento Ante inimigo ativo Granada de distração lançada Ah não, vou matar esse cara Tem o pessoal do atirador Armando Macriamor Colega de esquadrão remobilizando O cara está chegando Vamos galera O cara está chegando Vamos galera O cara parou no mesmo lugar O cara parou no mesmo lugar O cara parou no mesmo lugar Ele está no telhado aí Tem mais de um no telhado Patrulho inimigo O pessoal vai atirar tudo. Armamento aliado chegando. Ih, caraca. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Tem só 25. Máscara de gás aqui. Máscara de gás aqui. O horizonte está cheio, hein? O alvo da caçada já era. Maravilha. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção. 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 O caixa está bem na sua cola. Caixa de suprimentos localizada. Atrás dela. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Quem estiver fora, melhor correr. Armando Maclémor. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção. O visual do atirador. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Ah, caiu um pequenininho por aqui. O inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Liquidação ativa. A estação de compra foi ajustada. Objetivo principal concluído. Caixas de suprimentos encontradas. Contato control. Vai, Té. Vai, Ressonante. Vamos bater ele. Ataque. Eu já fui atirando. Se o cara estivesse tentando subir, esse cara não ia dar certo. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Alvo marcado. Positivo e operante. Alvo marcado. Os caras estão aqui, ó. Vai pra aquele local. Onde você está marcando não? Inimigo entrando na área. Fiquem de gás chegando. Ah! Puta, eu vou pro carro daqui, mano. É um longo caminho até a sua. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Acabou. Vamos lá. Segura as pontas. Ah, estão atirando em mim. Aguenta essa. Reforço desabilitado. Onde você está chegando. Zona segura realocada. Colega de esquadrão. Derrubado. Matagão, ordenado as matadas. Puxa, eu tenho cara aqui em cima. Dois aqui em cima comigo, tá? Ah, que doce. O tempo acabou. O objetivo falhou. Rapaz, que jogo ruim esse aqui. Tá, não tá? Não vou aí. Não tá demais, velho. Opa, não ia ser pra onde eu vou agora, velho. Será que eu derrubei os caras no... Tem embaixo também, tem embaixo também, velho. Tem cara em cima da torre, embaixo da torre. Não tenho foco, soldado. Deixa eu ver se eu consigo... Ó, tem em cima da torre ali, na parabólica ali. E tem embaixo, viu? E com você tem mais dois no túnel. Correu pra área aberta. E com você tem mais dois no túnel.